E finalmente chegou a hora de conhecer a nova temporada do Clash Royale Novo emote, novo PES Royale, com nova torre estilizada, mas que muito linda, uma das mais bonitas Com certeza você também vai querer ganhar, quer saber como? Se liga só, aqui no canal Bruna Clash E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, é o seguinte, já estamos aqui no Clash Royale, mano, porque você já sabe que Terminando a temporada, já começa outro negócio, fica muito louco E a gente traz pra vocês aqui todos os detalhes antes de todo mundo Pra vocês poderem conhecer aí o que virá nessa nova temporada, nessa nova season E é o seguinte, como vocês sabem, já tem aí um novo PES Royale No PES Royale, ali naquele, no caminho do PES Royale, tem ali novo emote Tem uma nova skin de torre E pra finalizar, tem baús lendários também, ficha lendária Muito legal pra vocês Junto com isso, vem novos desafios, é claro Desafios a gente fala mais pra frente Tem também, provavelmente, balanceamento Será que tem? Vamos saber também Mas, vamos mostrar pra vocês agora tudo sobre esse novo PES Royale A nova temporada do Clash Royale Bom, primeiramente, a nova temporada se chama... Apenas lendas Apenas lendas, na verdade é, seja um lendário, né? É um lendário, você é um lendário agora, rapaziada Cara, todo mundo falou, pô, mas tem várias skins e tal, mas e da lendária? Tipo, lendária, lendária mesmo Cara, eles fizeram um PES Royale lendário, mano Tá muito bonito aqui, realmente O desenho, a arte tá muito legal E eu vou mostrar pra vocês aqui o caminho que você vai trilhar Nessa temporada 3 do lendário Que é o tema lendário, né? Bom, a gente vai passar aqui por ouro, por baús também Aqueles relâmpagos que você vai ganhar no caminho Fichas também E aí, a grande novidade aí vem já no... Na décima... No décimo nível, né? Que vem aí uma nova skin de torre Aqui ela tá com um visual anterior Tá antigo esse visual Mas eu vou mostrar pra vocês já já o visual da torre novo Bom, você continua o seu caminho aqui Chegando aí mais pra frente No 20, você libera um novo emote O emote da princesa O emote lendário da princesa Tá aqui, ó Olha aí, o emote lendário da princesa pra você, mano No vigésimo nível ali Bom, e aí você continua E aí, como a galera pediu A ficha lendária vem aqui pra trás também Trigésimo quarta recompensa E os dois baús lendários Como a galera pediu também Trigésima quinta recompensa Os dois baús lendários Porque você tem mais chances de ir cortando O que você não quer de carta, né? Trocando, pulando com o raio E aí, conseguir pegar aquela carta que você quer Aquela carta lendária que você precisa Bom, então aí tem os baús na última posição A ficha na penúltima posição Pra quem tem a versão paga Tem também aí na vigésima patamar Tem o novo emote E no décimo patamar O novo visual da torre Esse visual da torre é o visual lendário Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tá aqui pra vocês Esse aqui é o visual lendário E eu vou agora mostrar pra vocês Jogando na arena Como tá o visual dessa nova arena É uma arena lendária? A arena lendária já existe, né? Mas e as torres? Vamos ver como ficou agora Vamos puxar a batalha E vamos ver como vai ser isso daí Agora Bom, é isso Já estamos aqui na batalha Tô com a versão do desenvolvedor No celular Obrigado Supercell Obrigado pela versão do desenvolvedor Pra poder mostrar pra galera Essa novidade E também no iPad Onde eu tô jogando também Vocês tão vendo aí A nova torre lendária Na arena lendária Como a gente já conhece E as torres lendárias vistas Tanto a vermelha Quanto a azul A azul aqui que a gente utiliza Tem aí os detalhes dela de lendária E lá a vermelha lá em cima também Com os detalhes dela Muito bonita Eu gostei bastante aí Totalmente diferente Do que a gente já tinha visto E sai até ali uma Parece uma luz lendária De dentro da torre do rei Não sei se você concorda comigo Lá na de cima dá pra você ver A de baixo não Porque não dá pra realmente ver A parte da frente da torre Mas lá em cima a gente vê Que sai uma luz lendária De dentro da torre lendária Do rei Muito bacana Bom Vamos jogar aqui Vamos jogar na verdade não Vamos só fechar essa partida aqui Pra poder ver A animação delas caindo Como é Vamos colocar aqui então O nosso porquito E vamos dar aquela ajuda Pra poder derrubar Aquela torre Vamos lá Vamos dar aquela ajudinha Aquela derrubadinha Naquela torre Já ganhei Joguei a bola de neve também Pra derrubar aquela torre Eu quero ver como vai acontecer O que vai acontecer Quando eu cair Qual vai ser a animação Que fica A gente sempre tem a animação O... Do... Da... Da areia Que ficava a pá E o balde e tal A arena lendária não tem Uma animação Não tem nada diferenciado A gente viu aí Que não tem nada diferenciado Beleza Vamos ver na torre do rei Se há né Bom Vamos jogar aqui então Agora Aqui algumas coisas Pra gente poder fazer Vamos tentar fazer uma doideira Vamos tentar fazer uma doideira E tentar clonar Aqui doideira toda É que acabou saindo antes O baú Mas a gente consegue sim Travar ali Pra tentar derrubar rapidinho Ficou aí por 500 Ficou aí por 500 Tá bom Tá bom Foi por 500 Bom Vamos lá Então agora a gente consegue Agora a gente consegue Porque agora Vou fazer uma forma Que não tem jeito Vamos derrubar lá Agora sim A gente deixa completar E aí meu amigo É um abraço Porque agora Agora o bicho Vai pegar Mano Duas Dois Dois barrilzinhos ali Não tem chance nenhuma Vamos ver se ficou Uma animação Nada de animação A gente viu ali Derrubando a torre Lendária Nessa arena lendária Tudo a ver né Acho que finalmente chegou A arena lendária O passe Com o tema lendário E aí com isso A gente vê Esse tema muito bacana Gostei aí do tema Achei muito bacana E tá GG Manos Com essa Essa nova animação Vem dois novos desafios Eu vou falar pra vocês Mais pra frente Em um próximo vídeo E também tem aí pra vocês Algumas novidades Em balanceamento Provavelmente Vocês vão saber também Bom Eu vou fazer um outro vídeo Falando sobre isso daí também Mas fiquem ligados Porque a temporada 3 Vai começar Temporada 3 Apenas lendas Ou a Temporada dos lendários É isso galera É só isso pra vocês Trazendo as novidades Da nova temporada Pra vocês Fiquem ligados Eu vou trazer mais um vídeo E vai ter um vídeo Muito legal Aqui pra vocês Logo mais Fica ligado Porque vai ter um vídeo Muito bacana Eu quero que vocês Deem seu like aí Se inscreva no canal Porque estamos chegando A um milhão de inscritos Tamo junto galera É nóis Muito obrigado Falou Fui Ouvi dizer Que quem curte E se inscreve Se sai melhor Nas batalhas É É só boato Inscreva-se Inscreva-se Tchau Se inscreva no canal.